Fala, comandos! Aqui é o Xaviani, que é a PQRV, e hoje eu vou falar pra vocês dessa belezinha aqui, que é essa faca de polímero da Black Collins. Essa marca eu encontrei por acaso há muito tempo atrás, pelo menos há uns 20 anos atrás ou mais, tá? É muito difícil achar essa marca aqui no Brasil, eu não encontrei mais. Se alguém souber dessa marca que tem aqui no Brasil, deixa aqui nos comentários, que eu vou ficar muito contente em saber que tem e poder adquirir mais produtos dessa marca. Ela pode ser usada tanto como faca de pescoço, como uma faca pra você usar na bota, já que ela tem um clipe aqui atrás. Ela é inteira de polímero, tá? A sua lâmina é feita de fibra de vidro com polímero. Ela não tem um corte, né? Tem um serrilhado aqui, mas também não corta muito. Eu já vi gente afiar essas facas, mas o que ela serve é pra defesa pessoal, já que ela é bem dura, né? Então ela serve pra defesa pessoal e ela é voltada pra isso mesmo, né? Já que você pode portar ela em todos os lugares, né? Que ela, em todos os lugares ela pode estar contigo. Ela tem de tamanho... Vamos ver aqui quanto ela tem de tamanho. Opa! 17,5 cm e de lâmina 7,5 cm. Ela é uma faca pequena, né? A bainha é com o mesmo material que ela é feita. Não tem jogo nenhum, não tem barulho nenhum. Super discreta, né? Não tem metal nenhum nela. Então é uma ótima opção pra defesa pessoal aí, que é uma faca de polímero. Como eu disse, se vocês souberem ter essa marca Black Collins, deixa aqui que é muito boa. Eu sei que tem lá fora, acho que no site da Amazon deve ter, né? Aqui infelizmente não achei mais. Mas fica aí a dica, né? Se você quiser uma lâmina pra defesa pessoal, que você pode portar em todos os lugares, tenha uma lâmina de polímero. Tá joia? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.